Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senadoras. Sr. Presidente, nós acabamos de receber a ex-deputada Perpetua Almeida, que aqui está. Acabou de me mostrar a informação de que o Procurador-Geral da República, Procurador Rodrigo Janot, acaba de solicitar o levantamento do sigilo de todas as gravações. Portanto, nas próximas horas, deveremos ter todas as gravações cujas transcrições já estão sendo divulgadas amplamente pela imprensa brasileira. E quero, Sr. Presidente, começando esse pronunciamento, primeiro dizer da gravidade do momento e da responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Eu volto a repetir, a gravidade do momento e a responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Sobretudo, nós que estamos aqui no Senado, os deputados e as deputadas, porque estamos diante, desde o início da Operação Lava Jato, e lá já se vai muito tempo, que essa operação está em curso, inclusive com vários desdobramentos em vários estados brasileiros, desde que nós estamos assistindo, tomando conhecimento das ações dessa investigação, talvez essa não seja a mais completa, mas é aquela, sem dúvida nenhuma, que atingiu um alvo mais sensível da República do Brasil. Esse alvo mais sensível é o próprio Presidente da República. Desde 2014, a gente tem se revezado na ocupação dessa tribuna para falar disso, Senador Paim. Desde 2014, nós não fazemos outra coisa no Parlamento, se não tratar de crise política. Porque em 2014, uma eleição extremamente acirrada, que a Presidenta Dilma ganhou de forma legítima, desde aquele momento o perdedor, Senador Aécio Neves, disse com todos os seus aliados que ela não governaria. E num primeiro momento entrou com uma ação de impugnação, pedindo a cassação da chapa, no primeiro momento. Num segundo momento, vendo que não sairia vitorioso com aquele caminho, fez o acordo, passou a participar dessa consertação, desse grande acordão nacional e foi o PSDB que denunciou, que solicitou a abertura do impeachment contra a Presidenta Dilma. Não havia nenhuma denúncia de corrupção contra a Presidente, inventaram as tais das pedaladas. E o senhor Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, no exato dia em que o PT disse que não votaria a favor dele no Conselho de Ética, acatou o pedido de impeachment e aconteceu aquilo que aconteceu. Acontecido aquilo, nós, com muita convicção de cabeça erguida, defendemos do primeiro ao último minuto o mandato democrático da Presidenta Dilma, porque dizíamos que o que estava em jogo naquela hora não era a saída de uma Presidente que tivesse cometido qualquer tipo de crime, não. O que estava em jogo naquela hora era a necessidade de tirar do poder quem foi eleita diretamente para que eles assumissem o poder e, a partir daí, pudessem mudar os rumos do Brasil. Mudar a política econômica, mudar a política social, mudar a política externa. E foi exatamente isso que fizeram nos últimos meses. Aliás, neste último ano, porque tem um ano, completou-se no último dia 12, nós estamos hoje no dia 18, no dia 12 desse mês de maio, completou um ano que o senhor Michel Temer assumiu o poder. E eles fecharam o ano de 2016, senadora Fátima, comemorando muito, comemorando a aprovação da Emenda Constitucional 95, aquela que limita gastos públicos somente na área dos investimentos que favorecem o povo brasileiro, educação, saúde, segurança, deixando de fora, livre, leve e solto, o sistema financeiro. Eles constituíram uma maioria aqui nessa casa, uma maioria na Câmara. E agora estavam prestes também a construir, a constituir uma maioria para aprovar a primeira das várias reformas estruturantes que eles queriam fazer, a reforma trabalhista, uma cinte contra a população, contra trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Uma reforma que foi aprovada em um mês na Câmara dos Deputados, sem que sequer os parlamentares, eu falo isso com muita convicção, porque para mim hoje está muito claro, não tivessem a convicção e nem o conhecimento do que estavam votando, porque para o público eles divulgavam que era uma reforma modernizante, uma reforma que não tirava direito nenhum do trabalhador e da trabalhadora, não era verdade. O projeto chegou nessa casa e tivemos os primeiros debates. E já nos primeiros debates, eles que no início, senadora Fátima, disseram que não teria regime de urgência, que teriam os debates necessários e suficientes, já a partir dos primeiros debates começaram a mudar de ideia. Não, vamos votar rapidamente. Por quê? Porque eles perceberam que o conteúdo do projeto foi escancarado para o conhecimento popular. E muitos senadores da base já estavam dizendo que não votariam a favor, então eles tinham pressa, queriam votar o projeto rapidamente. Aí aconteceu o que aconteceu na noite de ontem. Nós, ainda que em sessão, tomamos conhecimento do que foi divulgado pelo jornal O Globo em primeira mão. Esse presidente, Michel Temer, que o povo brasileiro já dizia lá atrás, não queria vê-lo na presidência da República, foi flagrado, foi gravado em conversa com o dono de uma das maiores empresas do Brasil, o dono da JBS, dialogando sobre pagamento de mensalidade para duas pessoas presas para que essas pessoas não falassem tudo o que sabiam. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara e um operador, segundo diz os meios de comunicação, um operador desse senhor chamado Funaro. E que esse empresário teria relatado ao senhor Michel Temer que estava pagando uma mensalidade, veja, um agrado semanal, senadora, de 500 mil reais. E a polícia entrou em campo e diz que gravaram tudo, diz que rastrearam por onde o dinheiro foi e o dinheiro, segundo as notícias, também caiu na conta de um senador para ser repassado para o presidente do PSDB. Um presidente da República. Um presidente da República. E o que fazer diante disso? Ficar tripudiando, lembrando todas essas histórias deste partido, senador Reguffe, que ao invés de ajudar o Brasil a sair da crise, passou mais de um ano aqui lutando para tirar uma presidente, para tomar o poder, não estava preocupado nem coisa nenhuma com o fim do desemprego, não estava preocupado coisa nenhuma com a crise econômica que nós dizíamos não é só do Brasil ou do mundo inteiro, agora é a hora da unidade nacional, ao ponto da presidenta Dilma dizer o seguinte, tudo bem, eu concordo, vocês dizem que eu não tenho mais condições de governar, vocês me tiraram a governabilidade, então abro mão do meu mandato, vamos fazer eleições diretas e nós dizíamos isso aqui, senadores e senadoras, eu já concederei a parte à vossa excelência, senador Reguffe, eu dizia isso, senadores, se ela perdeu, segundo vocês, a governabilidade, porque vocês tiraram o apoio, vamos às eleições diretas, mas não, havia o pacto pelas mudanças, havia a ponte para o futuro, essa que era a questão, era a ponte para o futuro, que apesar de todas as interpéries, apesar de todas as tempestades, eles tinham que se manter unidos para aprovar a reforma da Previdência, o teto dos gastos, para isso, não é para tirar o país da crise, não é para melhorar a qualidade de vida do povo, não, mas ontem a casa caiu, ontem a casa caiu, e agora o que fazer, senhores? Eu quero aqui repetir as palavras de vários senadores que me antecederam, não há outra saída para o Brasil que não seja através das eleições diretas, eleições diretas já. aí podem dizer, mas a Constituição da República prevê eleição indireta, mudemos a Constituição da República, porque o primeiro princípio, o princípio fundamental da Constituição é o zelo pela democracia, e a democracia hoje não pede, a democracia exige eleições diretas para a Presidência da República, é disso que o nosso Brasil precisa, e eu concedo a parte, senador Reguffi, a Vossa Excelência. Muito obrigado, senadora Vanessa. Os fatos são gravíssimos, são absolutamente graves, e o presidente da República, Michel Temer, tem que renunciar ao seu mandato, tem que renunciar, não dá para continuar presidente da República. Aliás, não era para ter assumido, esse processo já era para ter sido feito lá atrás, lá atrás nós já deveríamos ter tido eleições diretas, ele deveria ter a grandeza de não assumir a presidência e termos eleições diretas no ano passado. Então, ele tem que renunciar, na minha opinião. se não renunciar, tem que ter o impeachment, sim. Agora, é importante que nós tenhamos eleições, mas eleições diretas, eleições diretas, não eleições indiretas, onde um grupo de parlamentares vai escolher quem vai presidir esse país. e eu tenho aqui nessa casa uma proposta de emenda à Constituição de minha autoria que está na CCJ, a PEC 67 de 2016, que prevê eleições diretas caso a vacância do cargo de presidente da República aconteça até o final do terceiro ano do mandato. hoje a Constituição Federal só prevê eleições diretas se a vacância ocorrer até o final do segundo ano do mandato. Tem uma proposta minha de emenda à Constituição que está na CCJ que prevê eleições diretas caso a vacância ocorra até o fim do terceiro ano do mandato. É a PEC 67 de 2016. O Senado poderia dar uma contribuição para o país se votasse essa PEC e aprovasse essa PEC alterando a Constituição Federal para que nós possamos ter eleições diretas no país. Acho que esse é um desejo da população, é um desejo das pessoas de bem desse país e acho que seria uma contribuição do Senado Federal para esse momento histórico que o país está vivendo. Eu agradeço a parte de V. Exª, Senador Reguffi, sei que V. Exª estará nesse momento conosco defendendo eleições diretas já. Eu só quero fazer uma observação. Senador Reguffi, o impeachment da Presidenta Dilma, ele iniciou-se, salvo engano, em abril do ano de 2016. Foi votado o impeachment, a votação final aconteceu no dia 31 de agosto de 2016 no plenário dessa Casa, quase um ano. O Brasil não suporta esse tempo todo com esse senhor Michel Temer na Presidência da República, ou ele na Presidência, no exercício, ou ele afastado. É preciso a renúncia já. É preciso que ele, e se não renunciar, se não tiver o mínimo de responsabilidade para com a sua gente, o seu país, que a Justiça o afaste, há essa possibilidade também. E nós temos o dever de votarmos as medidas que já tramitam na Casa. Falávamos de uma PEC do deputado Miro, tem a PEC de Vossa Excelência, vamos votar imediatamente essa PEC para que as eleições sejam diretas. Essa é a única saída que tem o Brasil, não há outra saída. E eu agora, antes de conceder à senadora Fátima, senadora Uaparte, eu vou fazer questão de ler aqui, eu chamo a atenção de todos e de todas, senador, um trecho de um expositor que veio falar aqui numa sessão geral, numa sessão temática aqui neste plenário sobre as 10 medidas de combate à corrupção, o que um dos convidados disse. Caros colegas, quando nós vemos doações eleitorais oficiais que estão dissimulando o pagamento de propina, é preciso atentar para esse fato. É preciso que não só aquele que está pagando a propina seja punido, mas, sobretudo, aquele partido ou aquele candidato que esteja recebendo também, ou seja, e nesses atos é considerado como lavagem de dinheiro. essa pessoa que falou aqui chama-se Ângelo Goulart Vilela, procurador da República, procurador da República que foi preso hoje, pela manhã, pela investigação da Lava Jato. Eu quero aqui dizer que eu não estou fazendo juízo de valor, nem quero fazer, nem posso fazer, nem tenho condições de fazer juízo de valor em relação ao procurador senhor Ângelo Goulart Vilela. Mas eu só quero com isso mostrar o quanto, minha gente, muitos usam a bandeira do combate à corrupção, não para destruir a corrupção, mas para destruir projetos, para destruir pessoas. E eu, desde o início, subo aqui e digo, o mais importante no combate à corrupção é o exercício de vida diário de cada um, o que cada um faz, o que cada um deixa de fazer. Eu sou filiada ao Partido Comunista do Brasil desde que me entendo por gente, mas sempre digo quando as pessoas dizem, ah, eu não gosto do seu partido e eu pergunto por quê? Ah, porque o seu partido é contra a religião. Não, eu digo, meu partido talvez seja o que mais pratica a religião, que é o partido que trabalha defendendo a igualdade, defendendo a justiça social e eu prefiro exercitar isso no dia a dia do que fazer qualquer outra coisa. Então, presidente, não estou, repito, não estou fazendo juízo de valor, não estou condenando previamente quem quer que seja, nem tem esse direito muito menos esse poder para isso. Mas levanto isso mais uma vez como exemplo. E de fato, dizíamos, dizíamos e dizíamos, sempre apoiamos a Lava Jato, o que questionamos nela, o que questionamos nela é a parcialidade, a seletividade. E aqueles que ficavam, nem abordavam essa questão, hoje sobem. não, quem dizia isso hoje está vendo que não é parcial. Mas quanto tempo precisou para isso? Quanto tempo precisou para isso? É muito grave, senadora Fátima, é muito grave, nós podíamos lá atrás ter evitado tudo, não parado a Lava Jato, a Lava Jato tem que continuar, a Lava Jato tem que investigar quem tem que ser investigado, aliás, todos, absolutamente todos, a Lava Jato tem que punir, a justiça tem que punir todos, daqui a pouco o Supremo estará reunido, o Supremo estará reunido para analisar o caso de um senador contra quem pesa pedido de prisão. A situação não só é similar do outro senador Delcídio que foi caçado, que foi preso e sua prisão mantida aqui, a situação não é só similar, ela é agravada, há similaridade com agravantes. Então, o princípio da exonomia diz o quê? Que possivelmente estaremos reunidos aqui nessas próximas 24 horas para tomar decisões importantes. Então, a Lava Jato é tudo que eu defendo, tudo. A Lava Jato tem que mudar o país, mas a mudança não basta quando a gente fala de reforma política, dizer só acabar com a coligação é insuficiente, é insuficiente. Vamos fazer das campanhas as campanhas das ideias, não as campanhas das pessoas. O mundo inteiro faz isso, senadora Fátima. É campanha de ideias, de programas, de partidos, que esses são instituições, que uns vão, outros vêm, umas vão, outras vêm, mas as instituições ficam, o Senado fica, os partidos ficam. Então, é essa reforma profunda que a gente precisa e que já estavam buscando atalho, não basta acabar com a coligação, fazer cláusula de barreira, não basta, porque não pode as pessoas saírem por aí um brigando contra os outros sendo candidato, porque haverá Caixa 2. então vamos fazer, repito, campanhas de ideias, sem dinheiro, ideias, programas e projetos para o Brasil. Senadora, concedo a parte à Vossa Excelência. Primeiro, quero aqui, mais uma vez, ressaltar a importância do Congresso Nacional, do Senado, estar reunido nesse momento, fazendo o debate político à luz da gravidade pelo qual passa o Brasil e, mais uma vez, reforçar aqui que a única saída é a saída pela democracia. Portanto, por exemplo, veio aqui o senador Reguffe dizer que a exemplo do deputado Miro Teixeira, ele também é autor de uma emenda à Constituição que tramita aqui no Senado que trata exatamente de antecipação das eleições presidenciais, porque o que nós não vamos aceitar de maneira nenhuma seria o golpe dentro do golpe, ou seja, à luz da letra fria da Constituição no eventual renúncia ou impeachment o presidente da Câmara assumir por 30 dias e aí o Colégio Eleitoral, o Congresso Nacional faria uma chamada eleição indireta. Aliás, já tem até nomes com todo o respeito a presidente do STF, Carmelúcia, o ex-ministro Nelson Jombi, mas nós não vamos aceitar isso de hipótese alguma. Jamais, jamais. Eu espero volte a dizer que o país não caminhe cada vez mais para o abismo ou aumente a tragédia mais ainda que seria, senador Regulfi, repito mais uma vez, desprezar a soberania popular como fizeram no impeachment fraudulento e agora o Colégio Eleitoral pela segunda vez, pela segunda vez, caçar o direito do povo brasileiro do povo brasileiro escolher exatamente o seu instrumento. Me dá um minuto. Senador Jomé, eu vou só terminar rapidamente, senadora Valencia, só para dizer que os movimentos sociais liderados pela Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, estão chamando já grandes manifestações para o próximo domingo. Claro que, desde ontem, manifestações em todo o país, Natal, em todas as capitais, hoje, nessa próxima sexta-feira. Por quê? Porque a nossa palavra de ordem não é só o Fora Temer, é direta já. Direta já. Muito obrigada, senadora Fátima. Eu só queria, meu tempo se encerra, presidente João Alberto, mas eu queria pedir da mesa que incluísse nos anais da casa essas matérias. Eu acabei de citar o nome de um procurador que foi detido hoje sob a acusação de receber dinheiro do empresário Joesley Batista para repassar informações do Ministério Público Federal e da Operação Lava Jato. Isso é muito grave. Não estou condenando. Agora, nem por isso vou manchar a imagem ou quero aqui falar contra todos os procuradores. Infelizmente, dentro do trigo ao joio, dentro do trigo ao joio. É importante, é importante que isso fique nos anais, porque este procurador esteve aqui no Congresso Nacional no dia 22 do mês de junho deste plenário, deste microfone, defendendo as 10 medidas contra a corrupção. Nós defendemos as medidas contra a corrupção. Agora, isso não é uma bandeira, repito, isso é uma ação de vida. Então, é muito importante que isso fique registrado e dizer que não estou julgando o procurador, muito menos atacando o Ministério Público, muito menos. Como acho equivocado, quando há um problema com um ou outro parlamentar, que todos sejam atacados. É um equívoco isso, porque isso não ajuda a democracia, pelo contrário, isso ajuda exatamente a acabar com a democracia e a tudo que nós não queremos. Obrigada, presidente.